Olha isso, olha a falta que faz no silenciador. Salve, salve meus queridos, eu sou o William Ruff, hoje é dia de jogar Uncharted, como vocês podem ver. Bora ver? Vamos lá. Não estou vendo nada, droga. Tudo bem, meu sol, alarme falso, mas fiquem de olho, vamos lá. É, vamos voltando, vamos voltando. Vem cá, então. Cai aí. Ok, vamos dar uma olhada aqui, como é que está a situação. Olha só. A falta é que faz um supressor, não é verdade? É tenso, cara. O Uncharted, ele tem ótimas mecânicas stealth, como vocês podem ver aí. Eu já fiz alguns vídeos com abates furtivos aqui no Uncharted. Ele tem uma ótima mecânica stealth e tal. Ele tem um bom combate corpo a corpo, assim, né? Próximo. Mas, o princípio não tem, cara. Uma merda de um supressor. Quer dizer, a gente não consegue matar um inimigo na bala sem chamar a atenção de todo mundo. É por isso que eu chuto a cara deles. Toma aí. Beleza, vamos continuar aqui. Tem um outro ali. Vamos pegar logo esse aqui. Quietinho, bacana. Certo. Tá indo ali. Tem um outro ali embaixo. Vamos pegar logo esse aqui. Ok. Vamos pegar esse desavisado aqui. Certo. Bem, eu tô no capítulo 13. É o capítulo Ilhados. Eu já fiz toda a primeira parte desse capítulo, que é uma parte de exploração. Logicamente, não tem a mínima necessidade de trazer pra aqui, já que o canal é focado em stealth. Então, eu tô gravando só essa parte, que é a parte dos abates. Assim, fica mais dinâmico também, né? Melhor que encher com parte de exploração e tal. Enfim, esse tipo de coisa. Então, vou fazer essa parte totalmente furtiva. Olha ali. Quase me viram. Fazendo de forma totalmente furtiva. Sem HUD. Eu jogo sem HUD porque eu curto mesmo. Eu acho que fica mais legal, fica mais imersivo. Fica mais cinematográfico também, do ponto de vista de um vídeo, pra quem tá assistindo. Eu acho que fica legal. E eu tenho problemas com informação na tela. Eu acho que acabam estragando o game. Alguns HUDs até ajudam, assim. Mas a maioria deles acaba atrapalhando, cara. Na moral. Sei lá. É toque meu. Tudo bem. Brother, dá uma olhada nessa área. Acho que essa é a parte mais tensa dessa área. Olha, tem dois inimigos ali. Em volta da árvore. Tem um outro inimigo ali na parte de baixo. E tem, logicamente, esse aqui que... Eu tô só esperando dar um vacilo pra poder me pegar, né? Mas eu preciso alinhar a posição dos quatro. Pra poder pegar sem que me detectem, né? Ali, por exemplo. Os dois de cima. É, acho que agora dá pra ir, né? Bora ver. Ok. O que fica embaixo, ele fica logo ali. Tem que ser rápido. Tem que ser. Ele já ia me detectar ali. Ele vê o corpo caindo. E, logicamente, né? Ele já ia... Dar detecção aí. Já ia alarmar a galera toda. Então tem que ser rápido. Os dois abates. Vou adiantar logo pra pegar esse aqui. Passou pra lá, né? Esperar ele voltar. Certo. Vou esperar ele aqui. Eu até poderia pegar ele ali naquele cantinho. Só que... A gente tem que lembrar o seguinte. Nessa parte aqui de cima... Tem os dois inimigos, né? Eles ficam indo e voltando. E aí eles podem me ver também, né? Então é bem mais seguro pegar aqui embaixo. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que tem um outro inimigo aqui. Tem. Ok. Menos um. Beleza. Vamos voltar agora e pegar aqueles dois lá da parte de cima. Vem, 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 vem. Ah, mano. É sério? Porra. Nem poderia encostar aqui, né? Vixe, olha lá o outro. Vou pegar logo esse aqui. Pronto. Não dá pra pegar o outro por aqui mesmo. Toma, vagabundo. Pela esquerda porque tem um matinho que dá pra esconder, né? Olha aí. Já tem até um inimigo. Quieto. Eu vou subir nessa pedra aqui porque... Enfim, é uma posição estratégica, né? Quem quer jogar sem ser visto... Tem que procurar posições estratégicas. Olha aí. Tem um sniper ali. Olha só. Tem um sniper com uma mira laser. É... É... Papelão ao extremo esse. Beleza. Tá distanciando um pouco. Assim que ele sair do campo de visão daquele ali, eu já posso pegar. Acho que... Acho que já dava pra pegar, né? Vou sair daqui. Sair rápido, né? Tem que ser rápido. Tentar pegar aquele soldado antes que ele volte. Ou antes que ele veja o corpo abatido, né? Pronto. Vai. Vai, 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 vai. Ah, mano. Bugou. Porra, sobe aí, caralho. Puta merda. Isso é hora de bugar, mano? Vai, vai, vai. Beleza, então. Tem um sniper. Tem um... Um patrulheiro ali. E tem mais dois inimigos ali embaixo. Acho que são os últimos. Ok Esse aqui já era Vamos pegar logo esse aqui Ok Restam dois Cadê? Aparece aí, mano Oh, é foda É tenso isso, né, cara Olha ali, o cara passou aqui por dentro Eu nem vi Beleza, beleza Ok, ok Tudo limpo Vamos pegar o último, cadê ele? Certo Vai voar Vai Então é isso, pessoal Mais uma área concluída Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Se acabou de conhecer o canal Inscreva-se Não esqueça também de visitar os canais parceiros O GamerLiuGames E o RazorZone, ok? Os links estão aqui embaixo na descrição Valeu, falou E até a próxima E até a próxima Tchau 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 O que é isso?